A ideia mm, isso é muito bom hoje vou explodir sua mente porque estamos cozinhando o bife extremo que pude encontrar hoje estamos cozinhando algo que aposto que você nunca comeu antes mas depois desse vídeo você pode mudar de ideia isso é um coração de boi e é um corte de carne tão excitante porque é diferente de qualquer outra parte da vaca vamos corta-lo em bifes e deixe-me mostrar como faço isso assim que se parece um coração e você pode ver que já está limpo por o açougueiro mas tem muita coisa aí dentro que a gente não pode comer então vamos tirá-lo então estou tirando o meio e todas as partes mais difíceis que basicamente são tudo que está no centro do coração mantendo-o unido muita carne combinada com a gordura que está por fora porque queremos manter aquela gordura que é boa aqui temos uns bifes com bom aspecto vamos corta-los em pequenas porções e depois vão ficar assim se queremos obter muito mais bifes deste coração mas quero guardar isso para ensopado agora vou marcar a tampa de gordura e precisamos marcar para maximizar a superfície e isso ajudará a renderizar e fica bem crocante e claro que precisa de um pouco de flor de sal enfiar tudo aí nos cantos e recantos e depois dar um tapinha e está pronto agora quero temperar o outro lado dos nossos bifes com um esfregão de churrasco então vou misturar uma parte de flor de sal que é um sal marinho light metade de páprica em pó um quarto de cacuma um oitavo de cardamomo um oitavo de canela um oitavo de alho e para finalizar com uma oitava parte gengibre põe a tampa e mistura tudo aí vamos trocar a nossa tampa por uma tanta shaker passa na nossa carne e usa uma dose generosa são batatas roxas que assam no churrasco uma hora a uma temperatura de 180 graus vamos abri-los olha que batata assada quente e fumegante este vai ser o nosso acompanhamento eu cozinhei algumas ervilhas a seu pimentão pique bem raspamos nossas batatas doces roxas adicionei um pedaço de manteiga para as batatas o pimentão e as ervilhas é claro acrescentei um pouco de queijo parmesão e um pouco do nosso rubicolope de volta na casca da batata e depois de volta na churrasqueira agora é hora de acender nosso camado joe júnior e começar a grelhar nosso coração música você veio aqui pelo valor chocante mas acabou com um belo bife e um ótimo acompanhamento você não achou que isso aconteceria certo você pensaria oh isso é horrível porque alguém comeria isso é por isso parece muito bom e agora vamos provar e então você ficará ainda mais surpresa hmm isso é muito bom eu não gosto do queijo de salmão mas vamos lá é muito carnudo se vocês pudessem provar isso agora o que vou provar na próxima semana todos os corações esgotados não é nada ruim é realmente um bife muito bom claro se você viu a miniatura está pensando uau eu realmente não quero comer coração mas você realmente quer comer coração agora vamos experimentar nossa batata doce hmm odeio dizer isso mas isso é uma estrela é gostoso batata pimentão é tudo saudável e então um belo bife ao lado o que é realmente um coração acho que temos um resultado muito muito bom esta foi uma combinação absolutamente perfeita o sabor saboroso do coração um bife absolutamente lindo e seguida um acompanhamento que é doce e realmente cremoso mas ao mesmo tempo leve fofo e arejado funcionam muito bem bem juntos espero que tenham gostado desta receita quero agradecer muito aos nossos patronos e membros do youtube espero que tenham gostado do show até a próxima até lá como o ex mecânico continua engrenhando foi muito bom é mesmo boa morisson sim podemos precisar comer mais coração mas isso é em um nível totalmente diferente se alguém não dissesse o que é mas deixasse você comer o bife eu só estava pensando a estrutura é um pouco como lá como carne de veado sim é sim sim é isso é veado tem gosto de veado precisamos comê-lo com um molho com um molho mas melhor que veado é mais macio do que com um bom molho poderíamos ter feito um bom molho sim bem e tentar encontrar carne de veado com ou agora estourado porque não fizemos molho temos que fazer de novo temos que fazer de novo com molho se este bife custa 1 euro e 51 euro e a batata custa por aí não sei sei lá outro euro com tudo nele talvez 3 euros a refeição inteira seria 4 euros apenas faça isso pela experiência sim experimente acho que você precisa tentar pelo menos uma vez então você sabe do que está falando mas eu também estou convencido quando você experimentou uma vez você vai comê-lo com mais frequência sim o problema para a maioria das pessoas será a primeira vez superando o pensamento de comer muito bem sim mas você pode deixar seu açougueiro fazer isso assim então você tem bifes perfeitos prontos para brilhar sim estou ficando com frio desde o outono e você deveria fazer essas camisetas sim podemos transformá-las em moletons sim claro boa ideia vou fazer isso agora ou talvez como uma jaqueta de inverno menos 20 graus celsius jaqueta de inverno bom